A raiva é uma doença aguda do sistema nervoso central causada por um vírus Ataca os mamíferos, inclusive os seres humanos É fatal, a única forma de prevenção é a vacinação de cães e gatos A primeira coisa se tiver um animal é você vacinar aquele animal anualmente Como agora aqui no dia 10 de novembro O município de Teresina está promovendo a campanha de vacinação antirrápica animal Então, você levando o seu animal, o seu cão, o seu gato para ser vacinado Já é uma medida de controle para você não contrair a raiva No Brasil, a raiva não foi erradicada e nem está controlada Por isso, a campanha de vacinação em 2012 é considerada tão importante No Piauí, no ano de 2011, foi registrado apenas um caso de raiva animal O último caso de raiva humana foi registrado em 1985 Mesmo assim, o Ministério da Saúde está em estado de alerta É que dos 77 casos de raiva animal registrados em 2011 55 ocorreram no estado do Maranhão, que também teve uma vítima fatal da doença A mesma coisa aconteceu no estado do Ceará, que também teve uma vítima fatal da raiva O Piauí fica no centro do problema, porque está localizado entre os dois estados A meta da Fundação Municipal de Saúde é vacinar 137 mil animais A vacina vai estar disponível em 376 postos na capital A partir do dia 10 de novembro Especialistas recomendam Se o animal apresentar qualquer alteração física ou comportamental É necessário levá-lo ao médico veterinário Se o ser humano for mordido por um cão, também deve procurar um médico Se você for atacado por um animal, se você procurar a unidade de saúde Você futuramente não vem a contrair a raiva Então, se a pessoa conhecer a raiva Se o proprietário do animal vacinar seu animal Se a unidade de saúde conhecer todas as medidas de transmissão da raiva Fatalmente aquelas pessoas não vêm a óbito Obrigada 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 Obrigado.